A santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o ancião presidente da Comunidade Cristã no Brasil, por misericórdia de Deus. Meu nome é Isaías. Está aqui o nosso querido irmão cooperador do ofício ministerial de Sorocaba Jardim Esperança, irmão Claudemir. Está aí o vídeo do Servo de Deus. Paz Deus, igreja. Paz Deus, irmãos. Aqui é o irmão Claudemir, da cidade de Sorocaba. Os dias de culto é segunda, quarta e sexta. Todos convidados com a santa paz de Deus. Deus que abençoe a todos. Comunidade cristã no Brasil.